Vamos que vamos sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje, nesse domingo maravilhoso, nessa noite que já é Israel e está começando no Brasil, que serve para uma coisa maravilhosa, para ficar com a família e para estudar Torá como Rá se fala na nossa Gemará em relação a festa de Tubeav, mas é um outro assunto. Pessoal, já fiz Brajá, daqui a pouco vem o chá que eu vou ter que fazer Brajá para a gente fazer um Leheim junto. Galera, falamos nessas duas aulas bastante sobre os Malarim, falamos sobre várias esferas de entendimento desses seres, no final da aula, Blinéder, vamos resumir tudo que a gente falou nessas três aulas a todo, e para essa aula eu quero focar com vocês, com a permissão de Hashem, focar com vocês sobre a questão da existência do Samer Mem, que é o nome que a gente não gosta de proferir com a boca, mas que está ligado a um anjo, uma entidade, um ser que está responsável pelas forças negativas que tem no mundo, chamado Satan, e a gente não costuma chamar pelo nome, chama Catan, a gente troca alguma letra para não falar nomes negativos, tá bom? Como aqui é para um bem público para as pessoas entenderem, tudo bem ser falado, mas não é bom ficar toda hora repetido. Galera, a gente falou na primeira aula dos Anjos, inclusive falamos muito na aula sobre livre-arbítrio, que o motivo que Deus criou seres, tá certo, com forças negativas, o grande motivo é o quê? É que Brajá sempre coloca o livre-arbítrio no mundo. A partir do momento que existe o livre-arbítrio, é porque se você faz algo bom, você tem uma consequência física e espiritual boa, que vai ficar para tudo sempre. A não ser que, quando uma pessoa faz o mandamento positivo da Torá, tanto judeu, você que está assistindo, que Baruch Hashem é o foco dessa aula aqui, povo judeu, e também todo e qualquer Bnei Noar, que segue as sete leis de Noar, se ele faz uma mitzvah que Hashem manda para ele, então ele vai causar uma consequência boa nesse mundo no vindouro. Só vai ser diferente se ele se arrepender disso, se ele não quiser mais ter feito isso. Muito obrigado, minha esposa, por esse charme maravilhoso que alegra e adoça todas essas aulas de domingo e quarta, Baruch Hashem. Pessoal, vamos que vamos. Galera, então é o seguinte, a partir do momento que Deus criou essas forças, a gente consegue entender mais o como Hashem deliberou no mundo material o bem e o mal. Por que eu digo isso? Porque o mal e o bem estão materializados, na maior parte da sua essência, no que cabe ao mundo físico. Então, quando você vê um ato de maldade, a gente vê que a maioria da humanidade percebe sem longas discussões que aquilo é ruim. Óbvio que vão sempre existir discussões que vão ficar no meio do caminho e aí o mundo vai ficar sempre discutindo se aquilo de fato é ruim, de fato é bom. Mas tem coisas que são meio óbvias. Roubar o que não é seu, pra quê? Falar mal do outro, pra quê? Agir com ódio gratuito, pra quê? É uma pessoa assassinada, Deus me livre, pra quê? Então a gente sabe que são casos que não tem muita discussão, né? Se você olhar a curto prazo de raciocínio, são coisas ruins. Somente o ser humano, quando faz esse ato, ele é o real responsável pelos seus erros. Porém, nós erramos, porque também existem tendências dessas forças negativas, Shindalit, Malachamavet, Yitzharah, Katan, e por aí vai, que Hashem lhes dá a permissão de ou machucar a gente, ou tendenciar pra que a gente erre. O mais interessante da questão de, na hora de falar dos seres ruins, que nós estamos aqui entrando devagarzinho nesse tema, é que toda força ruim nesse mundo, na verdade, ele é uma pessoa, um ser extremamente correto. Porque ele está fazendo somente o que Hashem pediu pra ele, e não só isso. Hashem, que foi quem criou essas forças, para que eles façam isso. Então, quando alguém quer tratar o judaísmo de uma forma angelical, leviana, com falso moralismo, como hoje em dia muita gente faz, a gente começa a querer dizer que Deus não tem nenhuma ligação com o mal. Quem criou o mal é o homem. Pô, então se o homem criou o mal, então ele é o todo poderoso agora? Ele criou uma coisa que Deus não quis? Então acontece uma coisa que Deus não quer? Tá errado. Deus criou o bem, Deus criou o mal. Deus criou as forças negativas. Deus criou a possibilidade para eles poderem machucar. Essa é a realidade nua e crua. Porém, nenhuma força negativa do mundo, em nenhum dos mundos, pode machucar um ser humano e sequer um animal, se Hashem não tiver dado esse decreto de forma clara no mundo espiritual. Ou seja, por mais que a gente falou na aula passada que quando um anjo desce para esse mundo, e Hashem permite, ele ganha um corpo físico e ele começa a agir com o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio também é extremamente, como é que faz, controlado, limitado. Não é igual ao livre-arbítrio do homem. O livre-arbítrio do anjo, ele é extremamente limitado. Inclusive, uma ótima pergunta que me fizeram na aula passada, como muitas outras, que eu coloquei para responder hoje, porque eu sempre leio todas as mensagens para a gente falar em cada aula, que foi, como é que pode ser que os anjos, chamados nefilim, anjos caídos, ou Bnei e Luquim, como é que esses anjos que desceram por esse mundo se transformaram em gigantes, como é que eles queriam ter relação com mulheres, sendo que eles eram gigantes? Está escrito na paraxá, quando os espiões entram em Israel, a gente falou isso na aula passada, os anjos, que são os gigantes, olham para os seres humanos entrando, os espiões judeus, e falam, uau, que formiga é essa? Como se fosse, qual que é a raça dessa formiga que a gente nunca viu? Isso não é metafórico não, pessoal, aqui é literal. Muitas vezes as explicações na Torá, ainda mais quando é do Midrash, eles são alusórias, nem sempre ela é literal. Por isso, um parêntese importante para tudo que a gente fala de imenso, de uma imensidão, ou de uma proporção colossal. Toda vez o Rambam explica, o Maimonides, que quem acha que o Midrash, ele é literal e acabou? Ele é um tolo. E quem acha que o que o Midrash fala é besteira? Então ele é um cofer, um herege, ou seja, uma pessoa que está negando a Torá. Assim o Maimonides fala. Ou seja, entre esses dois radicais imensos, existe, pessoal, muita coisa para falar. Está certo? Você não pode dizer simplesmente está tudo bem ou está tudo mal. Então, todo estudo em cima de anjos tem que ser aprofundado para que a gente entenda quando é metáfora e quando não é. Pessoal, por que é interessante isso que eu estou falando agora para vocês? Porque é óbvio que os anjos, eles não conseguiriam, por lógica física, pegar uma mulher como eles fizeram na geração de Caim e Abel até Noar e conseguir ter relação com elas. Está certo? Então eles fizeram de todas as formas que eles podiam, espirituais, porque aqui é uma coisa muito espiritual, querem ter filhos com as mulheres, porque eles viam que esse ser não é uma coisa nem possível de ter relação íntima. Então, muitas vezes era através de uma coisa espiritual, muitas vezes era a ideia de querer dominar essas pessoas e o ato de dominar seria como se estivesse casando com elas, ou seja, só o ato de estar escravizando essas pessoas. E aí você vê que até os anjos, que foram criados celestialmente, que foram a perfeita, quando Deus deu a possibilidade de descer para o mundo material, que veio o livre-arbítrio e veio a chance de errar e erraram feio. Erraram feio. Tanto que os anjos caídos não fizeram o que poderiam para ter salvo a geração de Noar, a geração de Noé, que teve dilúvio. A gente fala na Torá que o ser humano mais velho do mundo é Matusalém, em hebraico Metuxelar, 969, 969 anos. Mas a gente sabe que Og, os gigantes, e Sihon, os gigantes, viveram mais do que mil anos, porque eles estavam desde a geração de Caim e Abel, estavam até quando o povo judeu entrou em Israel. Estão falando, pessoal, de milhares de anos de história, tá certo? E eles existiram. Ou seja, a contagem deles não é física, porque um anjo a princípio não morre. Quando o anjo, ele é criado por um pecado, por um erro, por uma maldade que o ser humano faz, ele cria essa entidade espiritual. Então, quando ele faz te chuvar, se arrepende, pede desculpas para Hashem, conserta o seu ato na raiz, então esse anjo negativo é destruído, ele desaparece. E se ele faz arrependimento por amor, então esse anjo negativo se transforma num anjo positivo, que agora o vai acompanhar durante a vida, vai o proteger e também vai testemunhar a favor dele no tribunal celestial quando essa pessoa vier a falecer. Tá certo? Então, pessoal, o número de anjos que podem ser criados nesse mundo é zilhões. Não é milhão, não é bilhão, não é trilhão, não é quadrilhão. São zilhões de anjos. Inclusive, são zilhões de anjos que existem. Porque cada ato bom que a gente faz, pessoal, a gente cria uma entidade boa. Óbvio que isso, dentro do nosso raciocínio pequeno, porque nós somos seres humanos, ainda mais quando a gente é muito envolvido com televisão, computador, celular, então a gente logo imagina um desenho, logo imagina um anjinho, um serzinho, que agora está ajudando a gente como se fosse um bichinho. Isso, na verdade, pessoal, é um ser de luz. É uma coisa que não dá para compreender com nossos olhos físicos. Não é à toa que uma frase muito verdadeira é que, assim como um cego de nascença não consegue entender o que é uma cor e não consegue entender direito o que são formatos, assim também, milhões de vezes mais, é impossível explicar para um ser humano o que é o mundo espiritual, o que é um anjo, o que é criar um anjo, o que é você destruir um anjo, o que é você ser protegido por um anjo. Tudo isso gera muita confusão na nossa mente e a gente, quanto mais estuda sobre o tema, mas a gente vai tentando entender. O Samer Mem, ele é a união da força negativa que Hashemi criou no mundo. Hashemi criou um anjo para isso. A gente vê ele aparecendo fortemente, aonde? Na história de Iov, na história de Jó, que está escrito que 70 anos da vida dele foram de sofrimento. E a gente vê que está escrito lá que veio o anjo da morte, que é o mesmo que o mau instinto que nos tendencia a errar, que é o mesmo que o Catan. São três forças que na verdade são a mesma. E falou para Hashem, Hashem é muito fácil, esse Iov é um tzadik, ele gosta de você, ele faz tudo certinho, ele agora não tem muitos desafios, então óbvio que ele vai sempre acertar. Por favor, Hashem, me dá a permissão de ferir ele. E Hashem permitiu. Agora, se você pegar o Ramad El Vali, que é o aluno do Arizal, o aluno do, não do Arizal, o aluno do Rav Haim Vital, aluno do Rav Haim Vital, que é o aluno do Arizal, ele explica que Iov, Jó, ele na verdade é a encarnação, reencarnação de Terar, pai de Avraham. E por ele ter disseminado tanta idolatria na vida dele, por mais que no final da vida ele começou a voltar a entruvar, muitas pessoas fizeram maldade por causa dos maus ensinamentos dele, e ele não conseguiu consertar nem perto do que ele precisava até morrer. Então Hashem mandou ele no mundo de novo, e ele sofreu tudo o que ele sofreu. E é por isso que Deus deu a permissão para esse anjo machucar. E aí ó, o que a gente aprende daqui? Que a conta que a gente tem que fazer espiritual em cima do sofrimento de uma pessoa nunca pode ser com olhos humanos. Por isso que o ser humano não pode julgar mal o outro. Por isso que o ser humano não pode agir com ódio gratuito, porque a gente não conhece o coração do outro. Está escrito em Selichot, que é durante a reza que a gente faz em Elul, e entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é uma reza de pedir desculpas para Hashem. Está escrito lá, Akadosh Baruch Hu, Hokei Alev, Hokei Klayot. Hashem ele investiga o coração por dentro, e investiga também os órgãos internos. Aonde estiver escondido um erro que você fez, Hashem para Hashem está como se fosse visto em Zoom. Hashem está vendo, não precisa de um esforço para isso. Ou seja, Hashem ele sabe, só ele sabe, o que passou desde a criação do mundo até o momento daquela pessoa agora. Pessoal, olha que interessante. Quando a gente fala que é difícil entender por que um anjo pode machucar, quando a gente não consegue entender o por que um anjo protegeu, e Deus que mandou o anjo proteger, mesmo quando uma pessoa não é tão boa, a gente fica, né? Como é que pode ser isso aí? Pessoal, aproveitava para fazer o leheim com todos vocês. Tá bom? Convido vocês a fazerem esse leheim comigo. Quem está ao vivo, fala amém. Pessoal, para a gente poder entender melhor isso, eu quero falar para vocês uma analogia do seguinte. Imagina, você agora tentar entender o que a Torá diz, que é todos os prazeres do mundo físico, eles não são nem um segundo do mundo vindouro. Que é quando chega a machia, ou mesmo antes de chegar a machia, quando a pessoa morre, e for uma pessoa correta, frente aos olhos de Hashem, obviamente, Torá e Mitzvot, tá? Não adianta ter bom coração, ser gente boa, ser o cara simpático, o cara que faz bons amigos. Deus não pediu só isso. Deus pediu para você fazer as Mitzvotas, que ele mandou. Na hora do manual de instrução de micro-ondas, não adianta plantar bananeira no chão, e achar que o micro-ondas vai acender. Não adianta bater palma, fazer malabarismo com bolinha, e achar que por causa disso, o micro-ondas vai acender. Uma coisa não tem a ver com a outra. Você faz malabarismo, legal, mas, para você poder ligar o micro-ondas, você tem que botar na tomada. Então, não adianta fazer o que a gente considera bom. Então, pessoal, se a gente pega todos os prazeres que você que está me assistindo, já teve até agora na sua vida. Todos os prazeres físicos que você puder imaginar. Comida, bebê, amores, mãe, pai, família, amigos, um filme que você assistiu. Todo, qualquer prazer, para ser sexual, não importa qual. Pega todos os prazeres juntos que você teve nessa vida até agora. Isso não é nada perto do que é o mundo vindou, porque ainda não chegou em todos os prazeres do mundo físico. Então, agora junta todos os prazeres que todos os seus amigos, sua família e seu conhecido já tiveram a vida inteira. Não é nada. Agora você junta tudo aqui de Jerusalém, todos os prazeres que já teve no Rio de Janeiro, todos os prazeres que já teve em Amapá, todos os prazeres que já teve em Tóquio, todos os prazeres que já teve em Portugal, Espanha, Madri, na Espanha, pega todos os prazeres que o mundo já teve, ainda não é nada perto do mundo vindouro. E para terminar, pega todos os prazeres, desde a criação do mundo, desde Adama Richon, primeiro homem do mundo, até a vinda de Mashiach, que ainda não chegou, pega todos os prazeres que já existiram na face da Terra juntos, eles ainda não são nada perto de um instante do mundo vindouro. Ou seja, não consegue caber na nossa mente entender. Porque é algo muito mais de alma, muito mais espiritual. E isso é uma coisa, tudo bem? É uma coisa que mexe muito, muito, muito forte. Tá certo, galera? Então vamos continuar, pessoal, para a gente poder tentar entender o seguinte. Tá escrito que o anjo da morte, quando é decretado a ele, quando é decretado a ele levar uma pessoa, matar uma pessoa, né? Matar. É levar, né? Porque é Deus que decretou a morte da pessoa. O que que acontece? Como funciona? Então, pessoal, o que o anjo da morte faz? Pessoal, obrigado aí pelas 300 pessoas ao vivo. O que que o anjo da morte faz? Ele vem até a pessoa. Tá escrito que ele é um anjo, que ele é todo feito de olhos. Tá? Não é que é feito. Ele é todo, 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 é... cheio de olhos. Todo cheio de olhos. Tá certo, pessoal? E agora a gente quer tentar entender como funciona isso. Tá bom? Bom, o anjo, ele tá cheio de olhos por quê? Porque ele tá querendo dizer pra toda e qualquer pessoa que tá fazendo alguma coisa errada, que tá querendo dizer, olha aqui a exaveral que você criou. Olha aqui a coisas erradas que você criou. Você tá achando que você vai criar algo errado e Deus não tá vendo? Eu que sou uma partícula de Hashem, eu tô cheio de olhos. Justamente pra quê? Pra dizer que você está fazendo tudo errado. Logo, o anjo da morte, ele tem uma ideia de querer diminuir, de humilhar a pessoa quando ele leva a pessoa. quando uma pessoa é justa de Hashem, uma pessoa tem Torá, tem Mitzvot, faz o que Hashem manda. Então, essa pessoa não é humilhada, porque ele tá acima disso. É igual você tá num aniversário de família, você tem 30, 40, 50, 60 anos, e vem uma criança de 5 aninhos e fala, ih, sua barriga é grande. Você pode até rir um pouco, mas não é isso agora que vai humilhar você. Né? Você vai achar fofo, pode até ficar um pouco sem graça, acabou. Você sabe que uma pessoa que não é má, é uma criança, não atinge você. Então, quando o anjo da morte vai levar um tzaddik, a grande verdade é que na hora mesmo que ele vai falecer o tzaddik, você tem vários tzaddikim, vários sábios de todas as gerações que vêm receber aquela pessoa. Então, ele é recebido do mundo espiritual com festa. O julgamento dele, que a gente vai falar, quantos tipos de julgamento diferentes, uma pessoa pode ser muito espiritual, que a gente já vai explicar, é impressionante. E vai explicar o porquê que vale a pena nesse mundo ser uma pessoa correta e justa. Galera, o Samerman, que é essa força, esse ser, ele vem até a pessoa. Acho que numa mão ele tem uma espada, tá certo? Não é uma espada que ele comprou nas lojas americanas ou no Black Friday. A ideia realmente é a analogia, é a ideia de uma espada. Dá pra ver também espiritualmente quem consegue que tem mais cabalá vê a espada. Mas a ideia não é tchim, tchim, vamos bater, uau, quebrou minha espada, calma, eu vou consertar. Não é, não é, é termos físicos. E aí, pessoal, ele vem com uma espada na mão, olhos no corpo inteiro e na outra mão ele vem como se fosse com um pequeno pratinho onde tem uma água, uma água amarga onde chama Sam Amavet, onde significa o remédio da morte e ele abre a boca da pessoa e joga. Espiritualmente falando, joga a boca, dentro da boca da pessoa e a pessoa morre e ele tira a alma daquele local. A ideia de remédio da morte ela não é encontrada somente quando vem um anjo da morte e leva uma pessoa. Ela, na verdade, é encontrada em vários casos da Torá quando é dito que a pessoa pode, através do estudo de Torá, fazer coisas maravilhosas e salvar vidas e pode, o próprio estudo de Torá, representar a vida. Assim como também uma pessoa estudando Torá, o que ele pode acontecer e o que pode acontecer ao mesmo tempo ele pode ser uma pessoa que, ele pode ser uma pessoa, pessoal, desculpa aqui galera, ok, ele pode ser ao mesmo tempo ser uma pessoa que vai usar a Torá para a morte. Vai fazer maldade, vai ser uma pessoa ruim, vai ser uma pessoa religiosa que não passa direito as coisas como tem que passar, não é passar direito como tem que passar, que isso ainda parece é pesado, mas não é tonto, é uma pessoa que é ruim, ruim, só mau caráter, não é uma pessoa que usa a Torá para maldade, tá certo? Usa a Torá para interesse próprio, é a pessoa que usa a Torá para botar uma coroa na cabeça, eu sou agora um semideus, isso é um problema muito sério. Então a Torá dele está sendo como a morte, é melhor ele não ter estudado a Torá, melhor ele não estudar a Torá do que ele usar a Torá para a morte, porque a Torá tem um poder absurdo, a Torá é uma fogueira imensa, você a pode usar para aquecer, ou pode usar para incendiar, tá entendendo o perigo? E se uma pessoa vai usar a Torá para incendiar o mundo todo, é melhor não fazer nada, é melhor ficar no zero a zero, né, do que realmente fazer besteira. Pessoal, logo, o remédio da morte, ele é um remédio que a própria pessoa queria para ela, que a própria pessoa queria para ela, e parte disso está ligada à morte dele. Já um Tzadik, Tzadik mesmo, não está ligado a receber um pingo do mago amargo da morte, ele está ligado simplesmente a precisar sair do corpo, porque ele é um ser humano. E na Torá não existe essa ideia de que ser humano, independente de quem ele foi, agora ele não há mais ser humano. Ah, ele é um ser humano? Não, 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 ele é um ser humano, ele é um ser angelical, ele é um ser que não erra. Isso não existe na Torá. Não existe na Torá. Existem pessoas que saíram desse mundo sem pecado? Existem. Mas aí, Deus mesmo ou retirou eles antes como Enor, Hanor, não sei se em português, Enoc, Hanor, o pai da vida Meller e alguns outros Sariqim. Mas aí, tem outros tipos de motivo, está certo? O que é considerado não ter pecado? Ou, a pessoa ter pecado? Mas imediatamente tu ia ser arrependido e tu não considerou nem como pecado? Tem muitas formas de entender isso. Mas Moisés, que nunca existiu, ninguém como ele nunca vai existir, está escrito claramente que ele errou, e errou algumas vezes porque ele é um ser humano. Moisés, que nunca vai existir alguém como ele. E a Torá fala isso de propósito, claro que fala de propósito, porque em seguida vai vir o cristianismo, querer mudar tudo, querer fazer a Torá de interesses financeiros e mundiais e políticos e tudo mais. Depois vai vir, não importa se é católico, evangélico, não importa qual religião, vai usar do judaísmo, vai modificar o que Deus falou. Porque Deus falou que nunca existia alguém como Moisés e nunca vai existir alguém como Moisés. Ele foi o maior profeta que já pisou na Terra. Está na Torá isso. Então se vem um profeta que nem é profeta e fala qualquer coisa contra Moisés, já era, amigão. Ele já foi desconsiderado. Não precisa nem saber discutir com alguém, só ler a Torá. Porque se alguém ler a Torá e acreditar nela, não pode ignorar o que está escrito nela. Então não adianta. Inclusive a mesma coisa hoje em dia em relação ao reformismo. Que essa é uma mitzvah da Torá de falar e advertir publicamente como está escrito na Torá. E você não vai colocar um obstáculo na frente de um cego. Tem que tirar o obstáculo na frente dos possíveis cegos que estão assistindo e podem acabar achando que reformismo é tudo de bom. E vocês vão se afastar de tudo que é ruim. Uma das outras, segunda proibição da Torá. Ou seja, tudo que Deus falou que é ruim, se afastem. O que está escrito no perquê? A voto oral oral. Todo aquele que ensina a Torá errado, de propósito, sabendo que está errado, ele merece na hora, no céu, pena de morte. Então, é óbvio que a gente tem que divertir. Porque a gente não quer que judeus, principalmente judeus, não querem que eles recebam pena de morte. Então a gente não quer reformismo. E a ideia aqui nunca é ficar falando de nomes específicos porque a minha aula não é uma aula de ódio gratuito, não é uma aula de falar mal, não é uma aula de querer, nunca querer a coisa que a não ser a vontade de achar. Então a ideia não é falar nome, não é ficar dando indireta pra ninguém. É só dizer que quando você vê qualquer caminho, você mora nos Estados Unidos, você mora no Japão, não sei onde você mora, mas aonde você mora, se você viu um judaísmo torto, não sendo de acordo com a Torá, sai fora. Porque judaísmo e reformismo não faz bem pra ninguém, tá certo, pessoal? Ele é tão ruim ou pior do que a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, pelo menos ele diz, ó, aqui é cheio de idolatria. E aí você vai se quiser. Já os judaísmo e reformismo, não. Ele finge que é tudo de bom e faz tudo de ruim e ainda, no final das contas, monta um império em cima de você. Pessoal, olha que interessante. Quais são os tipos de julgamento que uma pessoa pode receber? Existem três níveis. O primeiro nível é o que basicamente toda a humanidade vai ser julgada, vai ser por anjos. Um tribunal celestial de anjos, principalmente pelo anjo do livro, que é do livro da vida, que é o anjo que vai anotando dia a dia, principalmente enquanto você está dormindo, a tua alma sobe em níveis espirituais e recebe um caramba de mais um nível de vida. E esse anjo escreve, pergunta que eu faço pra vocês. A gente sabe que no mundo espiritual não existe mais ou menos. No mundo espiritual não existe falso moralismo, politicamente correto, não existe mimimi. No mundo espiritual existe verdade e acabou. Fez coisa boa, vai ter muita recompensa. Fez coisa errada, vai se dar mal. Então, quando, quando, pessoal, a alma toda noite sai do corpo e se eleva no mundo espiritual, o que você poderia me perguntar agora, Rabino? Então, muita gente ou a maioria da humanidade não poderia nem merecer voltar no dia seguinte quando acaba o sono. Ele não poderia, teria que morrer dormindo. Por quê? Porque quando a alma sobe, ele recebe um carimbo de viver mais um dia. Mas, por que ele recebeu esse carimbo? Ele fez muita coisa errada. Estou dando um exemplo aqui. Resposta. Como Deus sabe disso? Porque ele sabe de tudo. Então, ele mesmo julga aquela pessoa. Deus, ele julga aquela pessoa quando dorme, justamente para aquela pessoa não morrer. Quando Deus julga, ele julga acima das dez expressões, que são os dez chácaras, meio errado botar em português assim, mas é mais ou menos entendível, e acima das dez sefirot, que é o nome certo. Acima das dez expressões de Hashem, Hashem reina. Quanto tempo? Infinito. Não tem espaço. É infinito, acabou o espaço e o tempo. Acima da primeira sefirah, que é Keter, que é a coroa do rei, para cima não tem final. Ele que julga a pessoa quando ela está dormindo, então a pessoa vai se dar bem, porque Hashem se julga com piedade. Ele julga fora das regras comuns, das dez sefirot, fora do tribunal celestial, fora das regras básicas, porque se não, se a pessoa fosse julgada pelo tribunal celestial básico, ele nunca voltaria no dia seguinte, todo mundo morrer. Deus não criou com esse propósito. Deus quer o bem sendo feito. Deus é piedoso ao máximo. Então ele quer o máximo de oportunidades que são dadas a gente. Então quando uma pessoa morre, o primeiro nível é ser julgado por anjos. Os anjos foram criados pelas coisas boas, coisas ruins, anjos que estão julgando, anjos do livro, e tudo com decreto direto de Hashem. O segundo nível de ser julgado é por tzadikim, por sábios da Torá. Aí você pode me perguntar, Rabino, mas anjo não é mais elevado? Então por que o anjo é o nível mais básico de julgar? E os sábios juízes vão julgar a gente se a gente for um tzadik? For uma pessoa correta? Por que você considera um nível a mais? Anjo não é mais elevado que ser humano? Resposta, nem sempre. Uma alma de um sábio judeu ou de uma pessoa que se torna um sábio da Torá judeu, ele prova por A mais B que a alma dele vem da Atzilut. Atzilut é o primeiro dos quatro mundos espirituais que é chamado de mundo da emanação, que Deus faz igual um coração batendo e vai jorrando vitalidade para todo o finito, ou seja, para toda a existência. E a alma do tzadik, ou de uma pessoa que se torna muito tzadik, ele puxa essa alma desse mundo que é mais alto do que os mundos de onde são criados os anjos. Está certo? Então, quando você é julgado por um tzadik, você é um sortudo, porque principalmente são os tzadikim que você se conectou durante a vida, que você estudou eles, mesmo que ele já tenha morrido também. Vamos supor que durante a tua vida você estudou o Baba Sali. O Baba Sali morreu em 84? Não importa. Você estudou sobre ele? Você aprofundou nos estudos dele? Então, ele vai ser um dos tzadikim que vai te receber depois de ir embora desse mundo. Já pensou? Já pensou que mérito poder chegar no mundo espiritual, eu falo aqui um pouquinho brincando, e você está abraçado de um lado o Baba Sali, de um lado o Rafael de Sain, pois é, né? Parece que não vai ser muito complicado esse tribunal celestial. Por quê? Porque tzadikim estão lá como prova de que você fez coisas boas, então lhe vão ajudar. Vão falar, a Shem, essa pessoa fez com muito amor aquilo. A Shem, essa pessoa convenceu um judeu a botar tefilina. A Shem, essa pessoa ajudou uma mulher judia a se levar a tzadikim. A Shem, essa pessoa ajudou não-judeus a fazer sete leis de nur, que é luz para os outros povos. A Shem, A Shem, A Shem, e a Shem vai ouvir a reza de tzadikim, porque a Shem ama a reza de tzadikim mais do que normal, e aquela pessoa vai receber só decretos doces para o mundo espiritual. Está certo? Qual que é o nível mais alto que ser julgado por tzadikim? O Arizal fala que o maior nível, o maior mérito de ser julgado no mundo espiritual é ser julgado por Deus mesmo. É por ser julgado pelo dono de tudo, pelo rei de tudo, pelo criador de tudo, pelo tudo, porque Deus não é só o criador de tudo, Ele é tudo. Deus é o todo e o todo é Deus. Quando uma pessoa tem o mérito de ser julgado por Deus, significa que ele está sendo julgado acima das dez sefirot. Ele está sendo julgado acima dos dez níveis de expressão. espirituais que ainda se materializam. Ele está acima, como se fosse, a alma sobe acima do bem e do mal, acima da criação, acima do limite. Quando a alma sobe acima do limite para ser julgado por Deus, ah, garotão, está garantido. Aqui, essa hora que o cara vai cantar, vai torar, porque ele vai ficar muito tranquilo, porque nessa hora Deus só vai julgar bem, mesmo que ele tenha alguma coisa feita errada, passa. Por quê? Porque para ele ter um nível de ser julgado por Hashem, é porque ele fez o máximo. Isso que ele errou, porque ele é ser humano, mas aquele minúsculo erro, ele vai estar cancelado frente ao todo bom. Agora, pessoal, não adianta ter maioria de bondade, minoria de maldade, porque nesse nível nem é julgado por Hashem, está certo? Mas, eu quero dar uma dica para vocês, eu quero dar uma das quatro a cinco dicas mais poderosas que eu já dei nas minhas aulas do Facebook, do meu canal, nesses seis meses de aulas que eu dou ao vivo, e no meu canal. O Arisla diz, o que que você pode fazer durante a tua vida e você estar garantido que você vai ser julgado direto por Hashem? Pessoal, 320 pessoas assistindo com a bondade de Hashem. O que que vocês acham que deve ser? Qual que é a dica que vale um zilhão de dólares, que nem existe papel para botar essa grana em existência? Qual que é a dica de ouro que faz com que você se vai ser julgado diretamente por Hashem? Resposta, a pessoa que faz uma mitzvah chamado Zikui Harabim, que significa em português, ajudar ao público, aos outros, a fazerem mitzvot. Ensina a torar para as pessoas, compra um livro de estorada de presente para uma pessoa, ensina para um judeu, você judeu que está assistindo, principalmente, pessoal, Shabbat, Kasher, acender velas, recato para as mulheres, que é uma aula que a gente vai dar em breve, fazer as mitzvot realmente, pessoal, com todo o coração, para que dessa forma a gente ajude aos outros a enaltecer o nome de Hashem. Imagina, você convenceu e ajudou um homem a colocar, um judeu homem a colocar Tifilin. Agora você está dormindo e a pessoa no Brasil está colocando o Tifilin. Você está cumprindo uma imensa mitzvah. E não só isso, como você vai ser recebido direto por Hashem depois de falecer e vai ser julgado por ele. Pessoal, o judaísmo, a torar, não é proselitista. A ideia que eu estou dizendo aqui não é chegar para não os judeus na rua e falar, e aí galera, vai torar, é isso mesmo, vamos embora, vamos fazer judaísmo. Não é isso. Torar não é expansionista, judaísmo não é proselitista. A ideia é chegar para judeus que nasceram com a sua obrigação e mérito de serem judeus e ajudá-los a aproximar naturalmente o voto. E não os judeus que você vê uma grande possibilidade de conversa, da qual ele já está aberto a cumprir sete leis de Noor. Então fortalece ele mais, seja uma luz para ele. Ajude ele. Pessoal, o Rambam, no Mishnetorá, no livro de Juízes, dentro dos Juízes, no livro de Reis, capítulo 8, 9 e 10, vai lá e vê. O Rambam fala que é uma mitzvah imensa de luz para os outros povos. É uma mitzvah que está conectada à vinda de Mashiach. É uma mitzvah que está conectada à construção do Beit HaMikdash. Porque até não um judeu que segue Benenor pode trazer corubado para o Beit HaMikdash, como era feito em Sukkot. cada povo, cada um dos setenta povos, cada responsável de um de cada setenta... Estou falando uma coisa meio embolada. Pessoal, existem setenta e um povos. Povo judeu, chinês, existem setenta e um povos. Dos setenta povos, cada um tinha um representante. Agora saiu. E aí ele vem e traz um corubado no Beit HaMikdash de Sukkot. E a Shema aceita? Na Torá aceita? Claro que aceita. Por quê? Porque ele é um Benenor. Porque ele segue as leis de Noor. Ele é um justo entre as nações. Está certo? É por isso que ninguém tem que ficar tentando pegar o posto do outro. Homem não tem que tentar ser mulher. Mulher não tem que tentar ser homem. Vê minha aula lá sobre machismo e feminismo em relação à amorosa na Torá. E judeu não tem que ficar tentando ser goi. E goi não tem que ficar tentando ser judeu. Não tem que. Cada um pode fazer a sua parte. Cada um faz o seu objetivo no mundo e pronto. Seja feliz. Ah, tem gente que pode se converter? Tem. Mas não tem que ser a maioria. Tem que ser a minoria. Por que eu não estou decretando que tem que ser a minoria? Não está certa a frase que eu falei agora. O que eu quero dizer é que nem sempre todo mundo tem que se converter. Muitas vezes a gente tem que saber que o principal do não judeu faz esse atleta de Noor. E quando aparece uma pessoa que tenha consciência de tudo que ele vai enfrentar como judeu, inclusive perseguição, antissemitismo, ódio gratuito, aí sim, se ele tiver total noção e muito temor a Deus, ele pode se converter. da forma ortodoxa, da forma correta, principalmente o ideal aqui em Eretz Israel. Está certo, pessoal? Aí, a gente pergunta o seguinte agora. Pessoal, por que os anjos às vezes não nos protegem? Uma pergunta que me fizeram na aula passada, uma pessoa fez de forma direta e algumas deixaram isso apender na pergunta. Por que as vezes os anjos não nos protegem? Primeiro porque o anjo, ele não é nada perto de a sempre. Quem manda e desmanda é a Shem. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, pessoal, por que as vezes os anjos não nos protegem? Porque tem certas atitudes na nossa vida que tornam a gente vulnerável a forças negativas. Esse é um tema agora pesado que eu vou entrar um pouco. Não quero entrar muito a fundo porque é muito pesado, mas eu vou ter que entrar um pouquinho para explicar para vocês. A gente sabe que tem certas atitudes ou certas coisas que vocês vão ver o que é, certas existências no mundo que servem de alimento para as forças negativas. E quando você coloca através ou do pensamento ou da fala ou da ação e você cria atos ou coisas negativas, essas forças vêm se alimentar e podem te machucar. São os que a gente chama de maziquim, que em português é os que machucam, os que ferem, ou seja, aqueles que podem te causar um dano. Exemplo, os maiores exemplos é sêmen em vão. Um homem solteiro, se masturbar, liberar sêmen em vão. Esse sêmen em vão atrai uma força espiritual muito negativa, muito pesada e ela serve de alimento para forças negativas e isso não é bom. Segunda coisa, unha, quando corta a unha. Não a unha que está no teu dedo. O problema é a unha que passa, que é aquela unha que fica branquinha, que é a última camada da unha, que é aquela que sobra, que você corta. Essa é o problema. A outra parte da unha que está no dedo, presa na tua mão, ela não tem problema nenhum espiritual. Ela é boa. Ela está ligada à sabedoria. Mas a parte que sobra, ela é a ponta da alma quando ela sai e entra. Então as forças negativas ficam nessa ponta, se aproveitando das energias, transformando elas em negativas. Quando você corta a unha, está escrito que a pessoa que corta a unha e joga por aí, ele é um perverso. Porque ele está jogando alimentos de forças negativas no chão. E se uma mulher grávida até os três meses de gravidez pisa, ela pode perder o bebê. Aquele que enterra a unha, inclusive enterrar é considerado também a pessoa que joga na pia dentro ou na privada também consegue enterrar. é chamado de tzadik. E a pessoa que envolve no papel laminado ou papel e bota no fogo ou no fogão para queimar, ele é chamado de raced. Ele está fazendo muito bom. Ele está fazendo até mais do que a lei diz e está fazendo uma coisa que Deus considera muito bom. Essa é outra coisa. Raiva. Não importa se a tua raiva é justa. Se a tua raiva é justa, ela é menos pior do que uma raiva sem razão. Porém, toda a raiva na sua essência, ela está ligada à falta de emunã. Toda a raiva na sua essência está ligada ao orgulho, porque se nós fôssemos humildes, tá? O que eu também, junto com vocês, não estou aqui para ser o líder e falar somente para vocês, eu falo para mim mesmo também para a gente se trabalhar. Para eu e ele também me trabalhar. Quando uma pessoa age com raiva, ele está dizendo outras palavras o seguinte, Axé, não foi certo o que aconteceu comigo. Não está certo. Não é certo a tua justiça. A tua providência divina não é exata. Então, isso é a falta de emunã. Que Deus existe, que Deus faz coisas pelo bem. Isso é um nível de idolatria. Não é tudo que está escrito na Guimarã. Todo aquele que fica com raiva como se estivesse feito a avó da Zará. Por que está escrito como se estivesse? Porque não é igual pegar lá um santo da igreja e se curvar. Que aí já era. O cara ali está frito. Não é isso. O problema é que a gente está falando é de você criar, é de você fortalecer uma essência da idolatria mesmo que um pouco. Porque quando a pessoa fica com raiva. Raiva é muito perigoso para a alma. Outra coisa, tristeza. É verdade que às vezes a gente fica triste com razão. Mas se você for pegar a essência, toda a tristeza, é o não entendimento de que Deus faz tudo para o bem. Toda a tristeza, ela é a negação da providência divina. Logo, ela também está ligada à idolatria. Tristeza é um ótimo alimento para forças ruins para se aproximarem da gente. Lachonará, falar um mal do outro. Se você entra numa casa, entra num casamento, numa festa, entra na faculdade, numa sala, onde as pessoas começam a falar mal um do outro. Só falar por falar. não tem nenhum tipo de fundamento real. É falar mal. É ódio gratuito. Saia fora. Principalmente judeus que estão assistindo. Judeu, quando fala, lachonará de outro judeu. Pessoal, vocês sabem o que acontece que a Guimarãe fala? Quando um judeu fala mal do outro, fala, fulano tal, é isso e aquilo. Está escrito na Guimarãe que durante 40 dias a reza dessa pessoa que falou mal não vai ser atendida. E não só isso, como vê uma força negativa e fica pairando em cima da cabeça dela por 40 dias. A única forma de uma pessoa falar algo mal do outro e ser permitido é quando ele foi atacado e agora está se defendendo. Aí é permitido. Uma pessoa vai lá e ataca a outra, ainda mais quando é injustamente, e o outro tem direito de se defender. Aí ele pode se defender falando que o outro está errado. Aí isso não é com o sério lachonará. O primeiro fez lachonará, o segundo não. Toda vez que uma pessoa vai responder, vai se proteger, ele vai argumentar em sua defesa. Quando alguém falou mal dele, aí é permitido. Está certo? E quando vira bagunça, um fala mal do outro, outro fala mal do outro, um fala mal do outro, entra num livro de ódio gratuito, entra no problema de lachonará, entra no problema de Hilul Hashem que é queimar o nome da Torá frente aos outros povos que todo mundo começa a ver que uma pessoa faz isso ainda mais se ele tem que pá na cabeça. Ou seja, ele está fazendo tudo o que causou a destruição do segundo templo. Então não vale a pena. Não vale a pena. Se você está numa festa, se você está num lugar, se você está na tua casa e está acontecendo isso, levanta, dá uma desculpa, vai para a cozinha, bebeu uma água. Não fique entre pessoas que uma fique atacando a outra, falando mal da outra. Não fique em ambientes assim. Pessoal, vocês sabem o que o Rafet Zayim fala? Isso aqui é uma bomba, pessoal, mas é muito grande o que eu vou falar para vocês agora. O Rafet Zayim, Rabi Meisrael Akoen HaKagan, o grande Tzadi Akoen HaFet Zayim, que morreu em 1934, escreveu um livro chamado O Que Ama a Vida, que é aquele que guarda a língua de falar o Lashon, agora é como fala o Salmos, e o que escreveu Shmirat Alashon, que é guarda a língua. Ele escreve na introdução do livro Shmirat Alashon, que é sobre a proibição de falar mal do outro, que somente com uma coisa que você fala mal do outro, você pode estar entrando em até 36 proibições da Torá de uma vez só. Comer porco é uma proibição. Falar Lashonará pode chegar em 36 proibições da Torá. E mais. O Rafet Zayim fala que quem se acostuma a falar Lashonará toda hora, ele é chamado na Torá de Baal Lashonará, o dono da Lashonará, porque toda hora ele fala mal do outro, toda hora ele ataca, ataca todo mundo. Sabe o que acontece? O Rafet Zayim fala que ele é totalmente engolido pelas forças negativas, então até quando ele estuda a Torá, a palavra de Torá que ia virar a mitzvah, ela é pegada, ela é roubada pelas forças negativas e é jogada na conta das proibições. Ou seja, até a coisa boa que ele fala já sai estragada, porque a mesma língua que está falando o Torá agora, estava falando mal dos outros, então a mitzvah sai estragada, ela cai no chão, e a essência da força da mitzvah, ela vai para a força ruim. Ou seja, cada vez que essa pessoa que toda hora fala Lashonará agora estuda a Torá, cada palavra dela de Torá está se transformando em uma proibição da Torá. Cada dvar Torá, cada palavra dela é uma proibição da Torá. Você tem noção do que a gente está falando aqui, pessoal? Você tem noção de quanto o ódio gratuito de falar mal do outro ele destrói nosso povo? Vocês têm noção, para terminar essa parte porque não é tão o assunto de hoje, vocês têm noção que o primeiro templo foi destruído por assassinato, idolatria e relação proibida? E mesmo sendo as três proibições mais graves, nós ficamos somente setenta anos no exílio da Pérsia e logo voltamos com Ezra Sofer e Nehemiah, profeta, e Hashem mandou a gente construir o segundo tempo. Ou seja, setenta anos a gente conseguiu consertar os três pecados que a gente fez para destruir o primeiro tempo. E agora que foi destruído o segundo tempo, nós estamos a mil novecentos e quarenta e oito anos sem o Beit HaMikdash. Tenha noção de quantas vezes isso é mais do que setenta anos? Ou seja, o ódio gratuito seguido de Lashonara da história do Kamsa Bar Kamsa como está na Guimarãe que foi um falar mal do outro e isso que causou o ódio gratuito e isso que causou a destruição do segundo templo, ele é mil vezes mais pesado e problemático do que as próprias três proibições graves de assassinato, idolatria e relação proibida. pessoal, por que que eu digo isso? Porque hoje em dia você vai ler jornal, já ia falar agora nome de jornal, você vai ver o jornal dessa emissora, da emissora, é só ódio, você vai entrar nas redes sociais, ódio, você vai entrar até em lugar que era pra ser de Torá, ódio, então, você fala, caramba, onde é que você estuda Torá? Ódio, 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 amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Ódio gratuito, falar mal, chega, pode chegar a 36 proibições da Torá, é considerado idolatria porque gera raiva, está destruindo o templo, está sendo o motivo de não estar chegando a machia, está sendo o motivo de estar tendo doenças, está sendo o motivo de chegar a Gog Magog e a guerra antes de machia, tudo o que ele fala de Torá não vale nada, está trazendo as pessoas para se acostumarem a ser igual e falar também e fazer a mesma coisa errada, está destruindo tudo que é de bom nesse mundo, está queimando o nome de Hashem no planeta Terra inteiro, Hashem Itubará, Hashem, tenha piedade da humanidade e tenha piedade das pessoas que seguem esse caminho, ainda acha que tem Torá em Mitzvot, que Hashem tenha piedade mesmo e a gente nunca pode devolver na moeda, por isso eu digo que Hashem tenha piedade dessas pessoas e voltem a texuvar e sejam pessoas felizes e sejam pessoas completas e façam certo, todos nós temos que pensar igual, não importa se essa é uma notícia da, eu ia falar emissora, não importa a notícia que você viu no jornal da emissora tal, não importa se você viu alguma coisa nas redes sociais ou algo contra você mesmo, saiba que sempre a melhor forma de nós respondermos a tudo nesse mundo de negativo é com amor gratuito, é com Torá pura, é realmente com a verdade, pessoal, é por isso que a gente tem que estudar Torá com tanto amor, porque sem estudar Torá com amor, vira exatamente o que a gente falou aqui do anjo da morte, vira o remédio da morte, a Torá vira o remédio da morte, imagina você quer dar um remédio para a pessoa que você ama e a chance tua de salvar a vida dela e você vai lá e pega o remédio errado e mata a pessoa que você ama, nós estamos fazendo isso milhões de vezes e mais quando a gente age com o Lachonará, quando a gente age com ódio gratuito, quando a gente age realmente com a essência do mal, por isso pessoal, todos nós, todos nós, inclusive eu, Elial aqui que estou falando também, todos nós temos que nos trabalhar diariamente, conversar com a Shem, fazer muito eitubodidut, falar com a Shem, agradecer a ele por tudo, pedir desculpa pelas coisas erradas e realmente pedir para a Shem, a Shem me dá força, a Shem me dá força para sempre ser uma pessoa boa, no caminho do bem, para nunca, nunca, nunca responder na maldade, exatamente como o rei Davi fala, vai lá, pega o capítulo, o Salmo 91, pega o Terrilim número 140, que fala muito dessa ideia, que mesmo que alguém haja contra mim, quanto no caso o rei Davi, a Shem cuida deles, mas não faz eu cair nesse ódio, não faz eu cair nesse mesmo nível baixo, e assim pessoal, a gente tem que fazer, você está andando na rua, uma pessoa te xingou, no trânsito, você está agora fazendo compras, um cara da fila empurrou, responda, saiba se defender, mas faça isso no nível alto, faça no nível espiritual, porque se defender, todos os seres humanos têm o direito de se defender, porque quem não tem amor ao próximo, Deus também dificilmente demonstra amor por ele, porque está escrito na Torá, ame ao próximo como você mesmo, primeiro eu tenho que amar a mim mesmo, para eu amar alguém como a mim mesmo, como eu vou amar alguém como a mim mesmo, se a mim mesmo eu não amo, não adianta nada, por isso uma pessoa que recebe pauladas na vida, e não se defende, um problema, mas as pessoas que recebem qualquer paulada na vida, e defende no mesmo nível baixo, que recebeu a paulada, então ele está se afundando juntinho com a pessoa que o atacou, com o motorista de ônibus que agiu sem paciência, com o taxista mal educado e por aí vai, a gente tem que escolher sempre o caminho do bem, o caminho do amor ao próximo, o caminho do máximo de bondade, quanto mais vocês imaginarem uma cena cheia de mel, doces, coisas maravilhosas, é assim que a gente tem que ter essa vida nossa imaginando no nosso ato do dia a dia de Torá, a nossa vida tem que ser respondendo alegre, sempre sorrindo, que horas são? Três horas da tarde, amigão, o cara vai achar que você tomou agora, cheirou um pó e agora está muito agitado, mas o que eu quero é dizer, seja doce, seja alegre, porque aí sempre só forças boas vão estar em volta de você, só malarim bons vão estar em volta de você, e os anjos ruins não vão conseguir se aproximar, as forças negativas não vão conseguir chegar perto, e aí você é o cara mais sortudo do mundo, entendam pessoal uma coisa, quando você está dentro de uma bola de luz, imagina que esse aqui meu punho fechado é uma bola de luz, quando você que é esse dedo aqui entra na bola de luz, então você está protegido, por quê? Porque qualquer escuridão que tente te machucar estando na bola de luz, essa escuridão vai virar o quê? Luz, vai desaparecer, o mal que fazem a você vai virar bem, o mal que fazem a você vai virar mitzvah, não é à toa que está escrita, que quando a gente fala mal dos outros, Hashem tira parte dos nossos méritos e dá para a pessoa que a gente falou mal, e tira um pouco dos pecados da pessoa que eu falei mal e dão para mim, eu perco duas vezes, isso significa que pela Kabbalah, isso significa que energeticamente quando você fala mal de alguém, aquela pessoa, ele é um coitado, porque você falou mal dele, não é justo, então ele merece parte do Dr. Smith's voto como, como remuneração, como se você tivesse, é, ter que pagar a indenização, você já está pagando para ele, e você vai receber um pouquinho de problemas da vida dele contigo, vale a pena? Vale a pena o áudio gratuito? Vale a pena falar mal? Óbvio que não vale a pena, pessoal, e aí galera, eu quero terminar essa aula contando para vocês uma história, uma história do Babassale, uma história curta em tamanho, mas grande em qualidade, aconteceu com uma família judia do Rio de Janeiro e de Belém, mas eles não me deram, eu não sei se eles vão me dar permissão de falar o nome, então eu não vou falar o nome da família, pessoal, é uma família que toda vez que chegava perto, toda vez que chegava a pensar, ou seja, toda véspera de pensar, alguém desta família ou ficava doente do coração, ou Deus me livre de um ataque cardíaco, ou Deus me livre alguém morria do coração, isso acontecia anos após anos, ano após anos, até eles entenderiam que está ligado à véspera de pesa, o pai da família viajou até Israel, cidade de Netevot, foi no Babassale um pouco antes dele morrer, se não me engano alguns anos antes dele morrer, ficou numa fila quilométrica e quando chegou a vez dele contar o caso do Babassale, o Babassale já era cego, mas ele direcionou o rosto para a pessoa e não deixou nem ele perguntar, falou faz isso, faz essa reza, faz aquilo, faz isso, tudo de bom, aí o ajudante falou para o cara, saia da fila, mas eu não entendi nada, falou não, mas o Babassale já te falou, mas eu não entendi nada, ficou desesperado, voltou para a fila, o Babassale, que mesmo cego, consegue enxergar mais de qualquer binóculo do mundo, ele falou para o ajudante, tem uma pessoa vestida assim, 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 que voltou para a fila, traz ele para cá para perguntar o porquê que ele, se ele não entendeu o que eu disse, o ajudante vai, fala isso para a pessoa, a pessoa fica, esse pai de família, fica trêmulo e vai até o Babassale, e fala, desculpa Babassale, não entendi o que você me falou, que eu nem perguntei, o Babassale falou, não precisa perguntar, quando a tua família saiu do Egito, Egito do faraó, das dez pragas, quando tua família saiu do Egito, teve um anjo ruim, que teve permissão para jogar uma maldição na família de vocês, e aí tem todo o motivo do porquê, que é extenso, muito grande a explicação, e, por esse anjo estar conectado à saída do Egito, vocês, toda vez que a véspera do Pessah, vocês têm um polêmio no coração, mas é só vocês estudarem a famosa carta do Arisal, que ele, na verdade, traz os estudos do Arisal, que é uma carta que fala sobre os anjos que estão ligados à saída do Egito, que, enfim, que muita gente estuda, principalmente o Sephardi, muita gente estuda, o Hassid, o Eskenazê Hassid, que estuda muito também, que é a Anápolis, se não me engano, é a carta do Rav de Anápolis, que é uma carta que fala de todos os anjos, óbvio que não pode pronunciar o anjo, só por hora de olhar e continuar estudando, quando aparece o nome de um anjo, pula, e aí, com isso, você consegue fazer o quê? Só trazer anjos bons para perto de você e afastar totalmente os ruins. Aí a família começou a fazer isso véspera de Pesach, nunca mais teve um problema de saúde, eles fazem todo ano, eu conheci a menina, a filha, desse pai, que foi falar com o Babassar, eu conheci ela pessoalmente, e conheci uma pessoa da família, que toda véspera de Pesach, se junta em Belém, e outra parte no Rio, para fazer essa reza, nunca mais aconteceu nada. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que é exatamente o que o rei Salomão fala, a vida e a morte, elas estão na palma da língua. Ou seja, por mais que eu, tanto através de pensamento, ou fala, ou ação, a gente pode construir ou destruir, a língua é uma coisa linda de existir quando usa para o bem, e é uma coisa pavorosa quando existe para o mal. Por isso que Deus fez esse seu único órgão que lhe é deitado, que é a língua, e para você levantar ela, para você usar, você tem que levantar aqui a língua, e ele fechado por duas muralhas, uma muralha de pedra chamada dentes, e uma muralha de carne chamada boca. Para você que abrir a primeira muralha, a segunda muralha, levantar a língua para começar a falar, então pensar duas vezes, e a gente vê que a gente tem uma boca, mas a gente tem dois ouvidos, para literalmente a gente escutar duas vezes mais do que a gente fala. Como está escrito logo no começo do Piquê a Voto, que vem um tzadik e fala, eu nunca conheci a melhor coisa no mundo que o silêncio. Como a gente falou numa aula, tudo que você ainda não tem certeza do que é certo falar, ou quando você está na frente de alguém maior do que você em Torá, que você sabe que é maior, então mantenha o silêncio e aprende. Assim, eu faço eleal com qualquer pessoa que eu vejo que tem para me ensinar, pelo menos eu procuro fazer assim, me conta, me fala, o que você conheceu de Torá, o que você aprendeu da parada só da semana, eu quero ficar em silêncio e ouvir. E quando eu estou aqui numa aula, ou quando você está num lugar para falar, fala, porque você está falando Torá, você não está falando qualquer besteira, você está ensinando coisas boas, você está ensinando Hashem, enaltece o nome de Hashem, manda bala, não fica com medo. Está certo? E a última dica que eu quero falar, para terminar, é que leitura de Salmos, todos os 150, vocês sabem que do Salmo 1 até os 75, foram escritos por 9 sábios. E o Terrilim, dos 75 até os 150, foi feito por rei Davi. Só que na hora de compilar mesmo, quem compilou todos foi rei Davi. Falar Terrilim, bastante Salmos, isso destrói forças negativas e aumenta positivas. Estudar Torá com amor, não é só abrir e ler, estudar Torá com amor, dar sempre de sedacar, pega uma caixinha na tua casa, bota moedas, o que você pode, às vezes pouco, às vezes pouco, às vezes muito, muito, vai lá e ajuda uma pessoa da tua família que está aí para esse dinheiro. Vá lá e ajuda um amigo que precisa de dinheiro, primeiro família, sempre primeiro família, depois amigo conhecido, depois tiver alguma sinagoga com projetos legais de Torá, ajuda, porque essa é uma forma também de cancelar o decreto de morte. Está certo, pessoal? Tudo isso destrói forças ruins. Pessoal, falamos sobre muita coisa e eu quero resumir aqui em 30 segundos o que a gente falou. Falamos na primeira aula, segunda e terceira ao todo, com o objetivo de existir os anjos, quando eles foram criados, a diferença entre anjo físico com corpo e anjos chamado Ishim. Aquela coisa de desçamos e façamos o homem, desçamos e confundamos a língua deles, está escrito no plural, mas na hora de agir é Deus que age como funciona. Hashem, com a sua bondade e humildade, colocou criados celestiais para o servirem. Anjos são as roupas de Hashem. Anjos não existem acima das daíce e firota, acima das daíce e firota, só Deus. Ele é o Anaví, falamos bastante do profeta Ele é o Anaví. O que a Guimarã fala sobre ele? Falamos que o Catan, o Malah Hamav, o Catan, o Malah Hamav e o Itzerah são uma coisa só. Falamos de reis, parte 1, falamos bastante sobre Ele é o Anaví lá, falamos sobre a ideia do Hashem do Ramhal, muita coisa interessante. Falamos sobre o Moshe Rabenu quando foi subir no Monte Sinai para receber a Torá. Falamos do Ramhal explicando todos os tipos de existências físicas e espirituais. Falamos sobre a ideia do Malah 100% espiritual e como funciona o procedimento para ele descer o mundo material. explicamos o que é Shindálita, esses seres que serão demônios, o que não é assim, mas a gente falou na aula. Falamos sobre a ideia da Guimarãe Shabbat que fala que tem dois anjos que te acompanham da sinagoga para casa um bom e ruim. Falamos, pessoal, do Mihael que vem em uma voada só, a Gavriel em duas, Ele é o Anaví em quatro que é feito de quatro elementos do mundo e o anjo da Moshe que vem em oito e em época de peste vem em uma. Falamos, pessoal, que cada anjo representa os quatro, Mihael, Gavriel, Uriel e Rafael. Falamos dos anjos caídos bastante. falamos dos anjos caídos que estão chamados de gigantes e na hora dos espiões viram os seres humanos como se fossem formigas. Falamos um pouco mais sobre a força do Uriel. Falamos sobre a força do Shema Israel, a história da menina do Brasil que esteve em Israel com o seu milagre e revelado com uma pessoa que era um estuprador com o seu milagre. Anjos guardiões. Falamos sobre Tanar do Daniel. Falamos sobre a diferença que existe em Arca-Anjos, Serrafim, Kerubim, Hayotakodes. Falamos sobre os anjos quando vêm para o uno físico que eles têm livre-arbítrio. falamos pessoal que existem categorias de livre-arbítrio nos anjos. Falamos sobre o anjo Laila, que ele que pega a sua alma e coloca na barriga e colocou na barriga da sua mamãe quando você veio nascer. Ele que te leva e te dá um golpe em cima da boca e esquecer da toda a Torá. Ele é quem te acompanha depois que o anjo do amor tira você do mundo. Ele que te acompanha para o mundo espiritual até o mundo espiritual. Falamos sobre o Samer Man, que é essa força negativa do mundo. E a esposa, que é Li, não pode falar tudo, ela é a primeira mulher do Adam Rishon. Ela, na verdade, pessoal, ela é a fêmea do mal e ela pega sêmen em vão e ela fecunda óvulos e forma anjos ruins com sêmen em vão seu. Quando a pessoa morre na hora do enterro, o costume se faradipa acaba lá, pegar um pouquinho de pó de ouro, algumas gramas, e ficar jogando atrás do corpo que está sendo levado para ser enterrado para dar a herança para esses filhos ruins. Ou seja, criou essas forças ruins ou faz chuvar arrependimento de todo o coração e depois vai ter que levar eles para casa. Pessoal, falamos sobre os anjos que são divididos por dias da semana, por meses, por signo, tem constelações que estão ligadas a anjos. Falamos dos anjos que descem por esse mundo e os pecados que eles fizeram com a Avram, a Avila e tudo mais. Falamos sobre Yeshayal que fala sobre anjos de seis asas e quatro asas. Falamos sobre os anjos caídos que quiseram pegar uma mulher e a mulher conseguiu se salvar e ela virou o signo de virgem, virginiano. Coisa impressionante. Falamos sobre os anjos de Sodoma e Gomorra. Falamos sobre o próprio Samermen que é o Katan. Falamos pelos níveis de julgamento que a pessoa é julgada. Falamos por que às vezes os anjos não se protegem. Falamos sobre o tipo de vulnerabilidade que causa os anjos por ele machucar a gente. Falamos sobre a história do Babassale. Falamos bastante sobre o medo e o problema do ódio gratuito. Falar mal dos outros e fazer repressões graves. E falamos por último que ler Salmos, estudar Torá com amor e botar Tzedakah ela é feita com vontade e ela destrói toda e qualquer força negativa que poderia estar conectada com você e também te protege de todo e qualquer mal. Porque Hashem ele protege de todo e qualquer mal. Inclusive uma frase para falar de vez em quando quando a gente está com medo ou está em um lugar perigoso En od me levador. En od me levador. Terceira vez en od me levador. Não existe nada no Seachem. Isso é em português. Pessoal, próxima aula falaremos sobre um assunto que espero que não entre em polêmica mas sobre recato da mulher. Muita gente me pediu para falar sobre isso. Vamos falar. A aula que vem vamos falar tudo que está ligado a recato. Qual é a proibição também de um homem encostar numa mulher que a gente vai focar na mulher. Tudo que está ligado pessoal as partes do corpo da mulher porque que ele é muitas vezes ele é tão criticado ou tão enaltecida. Aonde? Será que tem machismo nisso ou não? Se bem que isso já está em outra aula mas a gente vai falar um pouco disso também. Vamos falar das leis de recato da obrigação da mulher com Hashem e porque que ela tem sim uma alma mais elevada do que o homem de forma clara na Torá e como isso se prova e se mostra durante toda a história da Torá. Vai ser muito legal essa aula quarta-feira 10 da noite de Israel 6 da tarde horário de Brasília e todos os lugares do mundo que vocês estão assistindo cada um dá uma olhada aí no horário do seu relógio. Convido você a patrocinar esse projeto meu de aulas de Torá das aulas de domingo e quarta dos de Vá e Torá das aulas de sexta-feira e dos clipes que vagarosamente vamos trabalhando para colocar. Sabe que parte do seu dinheiro vai ser colocado no projeto Neshama que vai ajudar pessoas a comprar tefilim e paga mensalidade de estivar enfim muita não dá para dizer sendo feito bom com esse projeto. Patrocine esse aulas de Torá entra no link que está aqui embaixo do Paypal que é cartão de crédito bota o preço o valor que você quer patrocinar bota o detalhe do cartão e faça isso uma vez por mês assim eu te convido. A mesma coisa se você não quiser ser do cartão de crédito bota o seu e-mail e fala quero patrocinar. Você do YouTube só falando botando o seu e-mail eu consigo entrar em contato com você eu te passo os dados do Banco do Bradesco ajude e vamos que vamos pessoal quero terminar que a Shem ilumine a todos nós que a Shem proteja sempre a gente de todo qualquer mal espiritual, mental e físico que a Shem sempre dê para a gente muita saúde espiritual, mental e física nos 248 órgãos 365 tendões e veias que a Shem dê para a gente muito temor a Deus que a Shem de todas as derrotam os critérios da Torá recaiam sobre a gente que a Shem façam todos nós judeus do mundo seguimos 603 mitzvot com amor Torá e mitzvot e que a Shem faça todos nós judeus serem brinor com as sete lindas universais que a Shem dê para a gente somente boas notícias que a Shem afasta a gente de todo qualquer mal que a Shem só aproxima a gente de pessoas boas e que a Shem afasta as pessoas ruins da gente que a Shem dê para a gente somente presentes e que a Shem dê para a gente em muito breve a Vinda de Machia de Cidquênio com o toque mais maravilhoso do mundo que a gente quer escutar que é o sofá de Machia pessoal e até a próxima